Ai, meus amigos, terça-feira, 26 de setembro, para finalizar o último vídeo do dia, trazendo informações aqui para vocês. Hoje o dia foi um dia quente, um dia não só quente pelo calor do clima, que aqui no interior de São Paulo está fazendo, mas um dia quente dentro do Congresso Brasileiro, tanto pela CPMI do dia 8 de janeiro, e também pelas comissões de fiscalizações que aconteceram. Hoje houve vários, mas vários, vou falar a verdade para você, um quebra-pau hoje foi feio, foi feio, foi feio, foi feio. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, mostrar algumas imagens de André Janones quase saiu na mão com o Evair Melo, na verdade quase levou uma surra, depois de uma briga ali entre o Felipe Barros e o Janones, teve também o Magro Malta falando algumas verdades sobre o Flávio Dino dentro da CPMI do dia 8 de janeiro, teve o Jorge Seife tecendo palavras ali ao general Augusto Heleno, teve várias coisas, hoje o dia foi, vou falar para você, foi um negócio de louco, eu assisti o dia inteiro, tem muita coisa que a gente não pode trazer para vocês aqui, porque são conteúdos sensíveis, a gente já está desmonetizado, a gente já está sofrendo sanções aí das plataformas, e eu espero que, por mais que a gente faça essa filtragem, a gente passe ileso disso daí. Eu vou mostrar para vocês, meus amigos, começar mostrando o que aconteceu com o André Janones, e eu gostaria de pedir para você que está chegando agora, hoje, terceiro vídeo, hoje já comecei cedo, o mínimo que eu peço para vocês é que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente de onde é que você está me assistindo, o que você está achando de tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país. É bizarro, mas é as pessoas que foram eleitas para nos representar, hoje, agem dessa maneira aqui. Presta atenção na treta que aconteceu, que você vai entender ao certo o que eu estou dizendo. Presta atenção nisso aqui. Vai latir lá fora, vai babar ovo de miliciano e tem mais. Eu sei, eu sei. Deputados, deputados. Se eu ver essa fala, eu vou até voltar. O Janone está sobre efeito de drogas. Deputados. Só que, se aconteceu mesmo, é gravíssimo. Não estou acusando ninguém, mas a fala diz isso. O Janone está sobre efeito de drogas, presidente. Deputado, por gentileza, nós já estamos acostumados, nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a polícia é legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a polícia... Olha o nível que as coisas estão acontecendo. Vou até tirar o áudio agora, mas presta atenção aqui, que o Evair Melo chegou para tentar apaziguar. Falou, sai daí, não arruma encrenca não. Do nada, o Janone falou alguma coisa ali para ele, meus amigos. Que ele, vou falar para você, se não tem esses outros parlamentares ali para segurar, ele deveria sentar do sarrafo ali no Janone. Olha, olha, olha. O bicho ficou revoltado. Olha, presta atenção. Olha o comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a polícia é legislativa, por favor, para ajudar. Olha, esses são as pessoas que estão nos defendendo, que estão ali para, né, representar o povo brasileiro. Aqui a Júlia Zanatta postou através de outro ângulo, dizendo, André Janones, mais uma vez, causando confusão dentro da Câmara, dessa vez com o deputado e amigo Felipe Barros. Estávamos em uma comissão de fiscalização financeira e controle da Câmara durante a reunião para que o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania do Lula, Silvio Almeida, prestasse maior esclarecimento sobre o seu discurso de pessoas com mandatos que estariam destilando ódio. O comportamento do Janone exemplifica muito bem o que seria a designação do ódio que o ministro Silvio Almeida citou. Agora sabemos de onde ela parte. Presta atenção nisso aí. Deputado Janone, por gentileza. Seu tempo já foi. Vou cortar a palavra. Ministro. Eu sei, eu sei. Deputados, deputados. O Janone está sob efeito de droga, presidente. Deputado, por gentileza. Deputado, nós já estamos acostumados, nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair, por favor, a polícia legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a polícia legislativa ajude a acalmar os ânimos. Por gentileza, deputado Boulos, por gentileza. É só quebrar a palma, meus amigos. É só coisa feia. Esse é o país que nós estamos vivendo. Esses são os representantes do nosso país. E aqui, ele fez umas ameaças ali para a Zambelli, que falou algumas coisas. E olha o que ele diz no final. Presta atenção. Eu fico indignado o quanto que essa galera fala com propriedade. Afirmam como se tivessem a resposta na palma das mãos. Olha essa daqui também, do Magno Malta. Olha, eu vou falar a verdade. Hoje é o dia só de dar risada. Deputado Felipe. Eu saí mais cedo, porque tinha a presença do ministro dos Direitos Humanos. Sim. Eu retorno agora. E não vejo a presença da senadora Elisiane Gama. Gostaria de questionar a assessoria dela. Onde a relatora da CPMI se encontra? Porque a relatora tem que ficar aqui presente. A não ser que ela esteja combinando as perguntas com o próximo depoente. Deputado, por favor. Mas eu vou mandar procurar. É, eu passo a palavra. Cadê a relatora? É, se cuida aí, deputado. Mas eu vou mandar procurar. Olha a cara do general. Eu vou mandar procurar. É, eu passo a palavra. A deputada, cara. Deputado Felipe. Ai, cara. Não dá, não dá. Vou finalizar. O Magno Malta, quando ele não estava na presidência ali, quando ele assumiu o lugar do Arthur Maia, ele desceu o sarrafo, viu? Falou umas verdades ali sobre o Flávio Dino, sobre o Congresso, sobre a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, o dia foi tenso. Isso não passa de uma narrativa para proteger alguém que diz que agora é candidato ao Supremo. Eu até que gostaria ver ele sabatinado aqui para ver se é essa valentia toda que ele dá entrevista. Esse marchão todo que ele é, que ele manda no Brasil, que ele toma as armas, né? E que ele está diminuindo o crime, diminuindo o crime. E ele contar a história de valentia de que vai acontecer se não votar nas duas casas. Nós fazemos juntamente com o Supremo. Ele está se referindo a Flávio Dino, tá? Domínio Público. Todos eles têm essa frase decorada. Sai daqui como guardiões da Constituição, quando lá chegam. Nós não estamos vivendo a época em que se faz dosimetria, onsimetria, sei lá, mas o Brasil está vivendo a onsimetria agora. Eu estou esperando. O indicado diz que o Bessias é também, né? Aquele que quando falou o nome de Lula na marcha para Jesus foi vaiado lá. E ele entrou agora, advogado da União, contra Felipe Barros e contra Nicolas. Porque falaram sobre a resolução do Conselho, né? Que fala em legalização de aborto. Aí o Bessias entra, eu estou esperando nesse também. Também estou esperando nesse. Já declaro meu voto contra. Eu quero ver como é que eles vão andar nos corredores aqui. Eu já estou vendo a cena. O papo é decorado. O senhor, diferente de Gê Dias, que foi treinado 45 minutos. Ele jogou até bem os 45 minutos em que ele trocava as folhinhas e tal. Era um jogral. Mas os outros 45 minutos não treinou. Cara, vou falar a verdade para você, viu? Esse país em nosso aqui, na maioria das vezes, me dá vergonha. Eu gosto muito do Brasil. Amo muito esse país. Amo o povo brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que está acontecendo aqui com o nosso parlamento. Com o nosso congresso. Com o nosso judiciário. Com mais ainda o poder executivo que anda esbanjando dinheiro para cima e para baixo. Que hoje falou algumas asneiras também. Inclusive, disse que pessoas que andam de muleta não são bonitas. Tudo isso porque ele vai fazer uma cirurgia e vai precisar andar de muleta. E aí ele não quer que ele seja filmado. Ele não quer que ele apareça desse jeito. A situação está complicada para o nosso país. Mas o que a gente pode fazer é continuar batalhando. Continuar trazendo as informações para vocês. E é o que eu faço todos os dias. Espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo. Que você se inscreva no canal. Compartilhe bastante. Deixe seu like. Nós nos vemos amanhã. Ou mais tarde. Se ainda aparecer mais alguma coisa aí interessante para trazer para vocês. Beleza? Um grande abraço. Nós nos vemos. Tamo junto. Fui.